Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse colar Nós vamos precisar de tesoura, de duas bolinhas, eu vou usar essas daqui, a medida delas é 6 milímetros Vou usar este fio A cor dele é 7577, ouro E uma agulha de 2 milímetros Vamos começar fazendo o nozinho inicial E 20 centímetros de correntinhas Bem na quarta correntinha a contar da agulha E vamos levantar 3 pontos altos Laçamos o fio Levantamos um ponto Laçamos novamente Mais um E mais uma vez Agora nós vamos laçar duas vezes E vamos levantar um ponto alto duplo Aqui no mesmo lugar ainda Tiramos duas laçadas Tiramos mais duas E agora tiramos todas Quatro correntinhas Agora aqui nesse espacinho Nós vamos levantar três pontos altos Laçamos Laçamos duas vezes E levantamos um ponto alto duplo Tiramos duas laçadas Tiramos mais duas Tiramos mais duas E agora tiramos todas Novamente quatro correntinhas Aqui no espacinho Levantamos três pontos altos E um ponto alto duplo Tiramos duas Tiramos duas Laçadas Tiramos mais duas E agora tiramos todas Quatro correntinhas E vamos repetir Aqui no espacinho Levantamos três pontos altos E um ponto alto duplo E vamos repetindo o processo Até atingir o tamanho desejado Eu vou fazer o meu aqui Já retorno Tchau Obrigado. Aí, quando chegar no tamanho que você quiser, então, olha, o meu ficou, eu fiz 20 centímetros de correntinha, né, pra iniciar a parte do colar aqui. Aqui ficou com 35 centímetros e agora eu vou fazer mais 20 centímetros de correntinhas aqui no final. Aí, concluído os 20 centímetros. Antes aqui a gente vai cortar o fio. Aí, a ponta a gente vai passar pela bolinha. Pode dar um ou dois nozinhos pra segurar. Aqui na outra ponta a gente faz a mesma coisa. Aí, é só cortar as pontinhas. Aí, aqui eu vou passar um pouquinho de cola pra garantir que esse nozinho não desfaça. E concluímos o nosso colar. E olha que lindo que fica. Rápido de fazer, bem fácil. E olha que efeito lindo que ele fica no dourado. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada. E até o próximo.